Vídeo de hoje eu vou te dar um insight muito bacana sobre como eu começaria no day trade com o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu faria diferente lá atrás, fechou? Eu vou te dar insights importantes e dicas ao longo desse vídeo de coisas que muitas vezes pode parecer óbvio, mas não é, fechou? Fala rapaziada, Paulinho Lima na área, estamos aqui, acho que hoje é o vigésimo dia dessa websérie 10 anos em 1, onde eu tô fazendo toda essa releitura desse padrão comportamental que eu tenho hoje vendo o Paulinho de 10 anos atrás, tá bom? Começando no day trade, primeira coisa que eu preciso te falar, que é muito importante Cara, você vai precisar, eu sei que todo mundo fala sobre isso, mas hoje em dia a conexão entre as pessoas é muito violenta, é grupo de whatsapp, grupo de telegram Quanto mais conhecimento você tiver, mais vai te atrapalhar, quanto mais coisas, contatos com pessoas que não chegaram ainda aonde você quer chegar, vai te atrapalhar Porque todo mundo tem uma opinião, tem uma visão e não necessariamente aquilo funciona Não necessariamente aquilo é bom pro seu desenvolvimento Então você, muitas vezes hoje, com esse excesso de informação, te prejudica Porque, eu vou te dar um exemplo, eu já vi vários, e você também deve participar de vários grupos de whatsapp entre pessoas que estão começando no day trade ou pessoas que estão aprendendo Obviamente que umas ali que tem um pouco mais de experiência se destacam entre esses grupos E elas começam a emitir informações e falar suas opiniões sobre uma coisa que elas não conseguiram fazer ainda Então, se eu pudesse te dar esse primeiro conselho, na minha época era fórum do DVFN Tinha uns caras lá dentro do fórum que se destacavam, sei lá quem que eram esses caras Sei lá se eles ganhavam dinheiro com o trade, com o mercado Mas todo mundo ficava de olho, concentrado, nossa, esse cara aqui é o foda Porque ele tinha mais tempo de fórum Mais tempo de fórum não significa mais dinheiro ou ganhar dinheiro, tá? Então, o que eu faria? Hoje, a realidade é outra, é grupo de whatsapp, grupo de telegram Eu ficaria no mínimo de grupos possíveis e trocaria ideia com o mínimo de pessoas possíveis sobre day trade A não ser que você saiba que aquela pessoa realmente ganha aquilo Porque o objetivo, no final das contas, de um grupo de whatsapp, onde todo mundo começa a dizer Ah, nós vamos nos ajudar Mas como? Porque uma pessoa que não sabe fazer vai ajudar a outra ainda? Ah, ela vai dar uns toques Beleza, tudo bem Ajuda, ok Mas, às vezes, essas pessoas que se destacam começam a emitir opinião sobre alguma coisa que ela não domina E começam a impactar na sua vida Então, filtra o conhecimento, o conteúdo, a quantidade de informação que você absorve Te prejudica muito mais do que te ajuda, te coloca pra frente Segunda coisa, cara Segunda coisa Acha um método Seja ele qual for, o price action, gráfico Faz só ele Faz só um, executa só um Ah, mas o fulano tá fazendo tal coisa Esse método deu que não tá bom Cara, todas as escolas, tape reading, flux, price action Funcionam, cara Funcionam no day trade Pra você aprender a fazer ela funcionar, não vai ser assim, cara Vai demorar um pouquinho Você fica a vida inteira patinando e não chega a lugar nenhum Por quê? Porque tá pulando toda hora num lugar diferente Pra você ser um bom mecânico Você precisa fazer a porcaria da mecânica Durante uns dois, três anos Pra você ser um bom médico Você precisa praticar a medicina E olha que os médicos são por segmentos Cada um é especialista em uma área Por quê? Porque o cara concentra todas as energias dele em cima daquilo ali Ele vai estudar aquilo, ele vai se dedicar, ele vai se empenhar naquilo ali E você não Você aprende um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra coisa Aí vai no grupo do WhatsApp Conversa, troca uma ideia, outra fazendo outra coisa Você fica a vida inteira na roda E aí vem cá Os caras que desistem E falam Day trade não dá dinheiro Não, por quê? Por que não dá dinheiro? Porque os caras não sabem fazer A quantidade Terceira dica agora Tô entrando na terceira Existe uma coisa Que muitas vezes as pessoas não sabem Que se chama copyright O que é copyright? É o dom de trabalhar com falas e palavras Então a terceira dica que eu te dou Pra você que quer escolher um curso Pra você que quer se profissionalizar Tome cuidado Com as coisas que você vê pela internet Pera lá Pera lá que eu vou te explicar Muitas vezes Esse copyright Essa técnica De escrever e usar palavras São colocadas na mão de Pessoas que não são Traders E sim Mais atores De mercado financeiro E essas palavras Elas são É feito um estudo de palavras Como que o cara vai colocar Pra te induzir A comprar alguma coisa E não necessariamente Aquilo que o cara Tá te vendendo Vai te entregar O que aquelas palavras Fizeram você tomar a ação De comprar Então presta atenção Muitas vezes as pessoas perguntam Ah Paulinho Como que eu vou saber Se o curso é bom Se o curso presta Cara Na verdade É uma infinidade De cursos na internet Eu não conheço todos Eu não tenho como saber Se presta Se não presta A única coisa A única dica Que eu tenho pra você Um conselho que eu tenho pra você Que eu levaria pra mim Porque eu já caí demais Em um testinho de copyright Que é Aprender a ganhar milhões Por mês Nem milhões Cinco mil reais por mês Ter sua liberdade financeira Geográfica É tudo copy Isso é copy Tá O que eu prestaria atenção Então Se eu fosse precisar Escolher um curso Até mesmo hoje Se eu quiser aprender A fazer alguma coisa Eu não vou prestar atenção Nos cursos mais Badaladinhos É E nem os que tem Os melhores textos E os melhores sites Porque aquilo Custa dinheiro E o pessoal O profissional de copyright É um cara que cobra caro Porque o serviço dele vende Então esses sites bonitos Esses textos Bem montados Aquele cara que A vida dele é perfeita Foge Por quê? Por que foge? Porque simplesmente A copy em cima daquilo ali É violenta E a copy não é pra te enganar Mas muitas das vezes O cara concentra as energias Em fazer A venda do produto E o produto em si não é bom Aí você entra Você descobre que é uma bosta Você se frustra E sai falando mal Mas Não seja hipócrita Ao ponto de sair falando mal Porque foi você Que foi lá e comprou Então presta atenção Essa é a dica Presta atenção No que que você escolhe No que que você tá comprando Muitas das vezes O que você tá comprando É o que vai ser entregue Quer um exemplo? Resultado rápido Não existe As pessoas sabem Mas elas compram Quem comprar resultado rápido Vai se fuder A verdade é essa Não adianta ficar falando Ah, mas não Não vai Vai se dar mal, cara Ai Aprenda a ser trader Em uma semana Sete dias Não vai rolar Não vai rolar Entendeu? E aí você compra Esse tipo de coisa É isso que você vai receber Você vai receber Um conteúdo de bosta Pra poder ficar pronto Em sete dias Um trader de bosta Então presta atenção Filtra as informações O conhecimento Tá? Segue um único método Para de escutar Os grupos de WhatsApp Os outros Os caras Quer aprender um método Fazer um curso Comprar alguma coisa Presta atenção Em quem Que tá te vendendo aquilo O que que o cara Tá te vendendo Como que o cara Tá te vendendo É um curso Pra se profissionalizar Eu conheço Ótimos E a cópia Dos caras É uma merda Os caras Não sabem nem Mexer com o Instagram Em contrapartida Tem muita coisa Boa de Instagram De Youtube Que o curso É uma merda Não ensina nada Pros caras Tá? Então são três dicas Que eu queria te passar Hoje Presta muita atenção O mercado Tá se profissionalizando Bastante Principalmente Nesse segmento De marketing digital As pessoas Estão ficando Mais criativas E Normal Que mais pessoas Entrem Para o day trade Através do marketing digital Mas Mas Você Que tá assistindo Esse canal Eu sei que você Quer fazer diferente Então são dicas valiosas Que eu tinha no começo Eu preciso de um curso Eu preciso de um grupo Eu preciso de um método Tá aí na sua mão As dicas pra você Escolher seu curso Seu método E sair fora Desses grupos de WhatsApp Que não vão te levar A lugar nenhum Fechou? Valeu demais E até amanhã Bom domingão pra todo mundo Tchau